Boa tarde, bem-vindo ao Portugal no Ar. O país vai avançar para a terceira fase do desconfinamento. As medidas foram anunciadas ontem e arrancam já no próximo dia 1 de outubro. As previsões desenhadas a régua e esquadro foram cumpridas e por isso o país está pronto para aliviar a maioria das restrições da pandemia. No leque de medidas, que avançam já a partir de dia 1 de outubro, está, por exemplo, a reabertura das discotecas com exigência de certificado digital à entrada. O mesmo documento é ainda condição para viagens de avião, para visitas a lares, hospitais, para aceder a grandes eventos culturais, desportivos ou corporativos. A reabertura de bares e discotecas com a exigência de certificado digital para o acesso, o fim das limitações de horários que tinham sido estabelecidas por causa do Covid. Os restaurantes deixam de estar sujeitos ao limite máximo de pessoas por grupo. Desaparece a limitação da lutação nos estabelecimentos comerciais, nos casamentos batizados e outros eventos de natureza familiar. A máscara mantém-se obrigatória apenas nos transportes públicos, nos lares, em unidades de saúde, salas de espetáculos, eventos e no interior de grandes superfícies comerciais. Já nas escolas, deixa de ser obrigatória nos recreios. O critério que procurámos estabelecer é um critério que tem a ver, por um lado, locais de grande frequência, como são os transportes públicos ou as grandes superfícies, locais de risco por população vulnerável, como é o caso dos lares e da população hospitalar. Não podemos esquecer que a pandemia não acabou e que, podendo considerá-la controlada a partir do momento em que tínhamos 85% da população vacinada, o risco permanece. Quanto à possibilidade de uma terceira dose da vacina, o Governo garante estar preparado, seja qual for a decisão que venha a ser tomada pela DGS, mas assume que a vacinação contra a gripe será prioritária. Vamos manter os centros de vacinação como eles existem neste momento. Tem que ser dada prioridade à vacinação da gripe, porque essa é certa. Já sobre o isolamento das pessoas vacinadas, António Costa avisa que a DGS vai mudar as regras em breve, o que poderá responder aos problemas da comunidade escolar.